Olá, eu sou Moze emocionante, tudo bem contigo? Se está tudo bem inscreva-se no canal e deixe seu like. Vamos ao assunto de hoje. A hora de revelarmos um pipeiro. Na verdade, existe só um e único pipeiro. Já me foi revelado em off, eles já me disseram em off quem é o pipeiro. Mas vocês preferem revelar três, não é? É. Três. É, só fazemos do barulho. Vamos lá. Quem são os três pipeiros da Tauê? E a Ticotina está dizendo... Alan. Primeiro é Alan. Alan, 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 Alan. Vamos lá. Não devia ter sonho aqui. O primeiro pipeiro da Tauê? É Alan. Alan, grande pipeiro. Grande pipeiro. Alan, grande pipeiro. Ok, o Alan que vai entrar já já. Alan, aquele genitone, aquele daqueles vizinhos animais. É o primeiro pipeiro. Primeiro pipeiro, o que eu digo? Vamos já ao segundo pipeiro. Trovoada. 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 Grande pipeiro. Está bem. Vamos ao terceiro e último pipeiro. Descubriu a essa aí, Teto. Não, não, não. Hã? Um batia o outro agora. Não, não, não. Não, não, não. O senhor já te disse, não. O senhor já te disse. O senhor já te disse. Quando lhes falou em off, foi bicho. Você lhes disse em off. Você lhes falou em off. Não, não, bro. Estás amarela. Você disse agora que é Walter, não é Walter? Então, disse. O senhor não disse que é Walter a fazer? Espera, ele não disse que é o quê? Não disse que é Walter aqui. Não disse que é Walter aqui. Ele disse que é o quê? Não disse que é Walter aqui. Não ouvimos. Sim, ele disse. Sim. O senhor disse o quê? O senhor disse que é Walter. De lá, ele tem o nome de mim. O senhor vai ouvir dizer, não se escreve. Não, 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 não. Espera, Nico, Nico, Nico. Ele disse o quê? Diz que é o Walter. Não ouvimos hoje aqui. Olha, não ouvimos aqui. Ele disse que o Bebeiro é o Walter. Se fosse disso aqui há pouco tempo que eu vou... Espera, não vai entender. Ele disse... Lembra-se que o Bebeiro é o Walter aqui. Espera! No intervalo, ele me disse. Disse o quê? Ele disse, mas não posso dizer agora porque pode ficar mal, porque não me dei a cabeça do rádio. Então, o Bebeiro principal e a minha ideia era o Walter. Porque eu ouvi dizer que ele teve dois minutos. Tipo, ele que te disse... Não ouviu agora que ele aconteceu aqui no papo? Não ouviu aqui no nosso contato? Se não ouviu você. Eu ouvi, mas eu queria que fosse... Eu quero confirmar que o que você ouviu, eu também ouvi. O que é que você ouviu? Não tivemos que atrasar no papo. É o copo! Esse é o melhor problema. Esse é o melhor problema. Esse é o melhor problema. Estou já fugindo. Mano Ávila, sinceramente, mano. Agora está fugindo barulho? Que isso é o melhor? Você nos falou, eu ouço aqui. Negotira! 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 Já estão lá ligados. Ei! Assume lá o teu bagulho. Você nos diz algo em off. De repente está da pique. São cota, pá. Ok. Mas o Bebeiro é Walter. Não conheço. O terceiro eu não conheço. Deixei uma negotira. Tchau, pessoal. Baixe o EP. Daqui a... Daqui a... Uma hora. O vídeo daqui a uma hora também no YouTube. Estamos juntos. Blue Ice. Negotira, Capaya, Fred, Josias, Alan. One Love. Vamos ver a vídeo primeiro daqui a pouco no YouTube. Até já. Entre já. Estamos aqui no YouTube. Aí está, senhora. Pazeira. Está revelando. Espera, espera aí. Os gás... Os gás... Uma vez que vi na televisão, a tia Nicotino e a tia Blue Ice, os dois estavam a discutir. Sim, já fizeram as pazes E aí depois volta o braço Procura que é um king do ladinho na areia Paz, está revelado Está revelado Está revelado A música foi feita Exclusivamente Para uma pessoa Falter artístico Atenção Revelações aqui no show do Fred Vem o repórter Vamos falar disso com ele